Bom pessoal, me chamo Rogério, vim da cidade de Caruaru em Pernambuco. Trabalho com aquarismo já há 12 anos, porém tinha curiosidade de trabalhar com lagos. Até tentei, mas não tinha informação técnica sobre isso. Aqui no curso eu tive essa oportunidade, tem informação técnica e principalmente prática. Onde eu consegui montar um lago junto com o pessoal, junto com o professor. E agora sim eu estou seguro para montar um lago de verdade, de uma forma natural e bonita. Onde vai agradar a mim e aos meus clientes. Então recomendo vocês fazerem, realmente é um curso muito prático. Onde você sai preparado para montar o seu lago ou de clientes, se for o caso.